Olha, já são seis lojas da TN Brasil, abrangendo a região de São Paulo, ABC e também Campinas. Aquela qualidade nos equipamentos, com três anos de garantia pra você e assistência técnica há quanto tempo? São cinco anos de assistência técnica, três anos em peças no equipamento e um ano de monitor. Bom, quem já comprou aqui conhece muito bem o atendimento, conhece as lojas, elas são super bem montadas, com toda a linha de softwares pra você e uma promoção que a gente tem especialíssima nessa semana pra quem quer montar o próprio negócio, tem muita gente sonhando com isso. Com um equipamento como esse que a gente vai mostrar agora, você tem a oportunidade de lucrar bastante. Tá certo? Como é seu nome? Volmar. Volmar. Muita gente já montou com você, comprando a prensa? Com bastante sucesso. É isso que a gente vai dar agora a ideia pra você também. Bom, o equipamento é esse aqui. Vem um Pentium 133, 16 MB de memória RAM, HD de 1.6, kit multimídia de 12 velocidades, fax modem 33,600, equipamento de primeira linha. O monitor qual é? Monitor Philips 14 polegadas, .28 NE. Certo. O preço desse equipamento mais a impressora prinitiva 600C? 5.159,76. E o scanner que ele mostrou e também essa prensa aqui, que é da Flock Color pra transfer. Um preço super especial nesse pacote completo. Olhem que impressão bárbara, gente. Então você pode lucrar, fazer camisetas aí, porque o pessoal compra bastante. Não precisa jogar tanto lucro em cima, que mesmo assim você vai ter o seu retorno, não é, Carlo? Exato. 5.158 e tem mais 6 lojas, ou é 5, né? Mais 5. Moema, Rádio Leste, Tamboré, São Bernardo e Campinas. Telefone? 0800-150-600. Pra você ligar e saber onde tem o Matênio Brasil pertinho de você. Não perca tempo.